Nosso quadro saúde, os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto. Hoje estamos aqui com o doutor Nilton Tokunaga. Doutor Nilton, um prazer estar novamente aqui com você. E agora o ano, a gente fala o ano começando, a gente começou o ano tantas vezes no dizer, porque janeiro tá começando o ano, fevereiro, mas na verdade o brasileiro ainda tem aquela coisa de depois do carnaval. É, tudo começa depois do carnaval. Depois do carnaval. Então a gente pode dizer que depois do carnaval ainda a gente tem a conotação de que o ano vai começar. É, agora vamos trabalhar. É, e voltar as aulas para os estudantes. Agora é aquele período que muitos estudantes retomam as aulas, de fato, realmente. E hoje as nossas dicas, digamos assim, vão para os estudantes que retornam às salas de aula. Muitos deles encontram dificuldades e não sabem de onde vêm. Sim, às vezes os pais acham que a dificuldade é a capacidade de aprendizado. E alguns deles não tem a ver com essa capacidade, e sim às vezes com problemas oculares, de visão. Você jura, doutor Newton, que isso, quer dizer, a pessoa nem imagina. Não, olha, eu mesmo sou um exemplo disso. É? Eu comecei a ter a minha miopia em torno dos meus 10, 11 anos, e eu não enxergava o que estava na lousa. E eu não conseguia copiar o que estava lá escrito, num tempo que a professora já apagava o que estava lá. Porque eu não dava tempo para eu tentar enxergar. Gente, olha isso. Quer dizer, aquilo começa... Eu não conseguia acompanhar os outros, que copiavam rápido, e eu olhava, não enxergava. E aí, como é que você conseguiu saber, identificar, aonde que estava o problema? Foi daí que minha mãe, como professora, viu que o problema não era a minha capacidade intelectual, e me levou no oftalmologista. Gente, olha que legal isso, não sabia? Olha, e é o doutor Newton, gente. Que coisa. Foi aí o meu primeiro contato com o oftalmologista, que eu sentei, ele começou a colocar, me examinou, mas começou a colocar as lentes para me olhar, e de repente o mundo começou a se abrir de novo. Olha que loucura. E na verdade, existem muitas e muitas crianças que talvez tenham, e a criança às vezes não sabe identificar, não sabe falar. E eu comecei com um grau de miopia, mas era suficiente para mim, longe, não estar chegando. E isso é comum? É muito mais comum que a gente possa imaginar, porque uma questão, no meu caso, era a miopia, né? Eu não enxergava de longe. Tem crianças em que você tem uma hipermetropia. Uma hipermetropia é um grau positivo, né? O que que acontece? Dependendo desse grau, a criança até consegue enxergar tudo longe, só que isso força um pouco os olhos. Gera o que? Dor de cabeça, tá? Então a criança vai estudar, ela por ter dor de cabeça, ela deixa de estudar o tempo que precisaria. Aí cai o rendimento da escola. E hipermetropia também é uma coisa muito comum nos jovens. Gente, olha isso. E na verdade, doutor Newton, você acredita que tenha muitas pessoas que tenham esses problemas e que não sabem? Com certeza. O universo é muito grande, né? E essas pessoas, elas demoram, elas custam a procurar? Às vezes demoram. Outra situação, chamada de refração, é o astigmatismo. É uma alteração na curvatura do olho. Isso gera também um déficit de enxergar tanto longe quanto de perto. Então, miopia, hipermetropia e astigmatismo são alterações que não são raras a acontecer. Sim. E o que acontece é que nas crianças, às vezes, elas não sabem, né? O adulto, né? Ele já passou por um processo que ele já aprendeu, porque ele já sofreu isso quando criança. De um jeito ou do outro, quando foi adolescente, ele acabou usando óculos, né? E aí, isso dentro do universo escolar, acaba sendo um fator que prejudica, atrapalha. Prejudica, atrapalha e, como eu disse, e às vezes as crianças nessa idade escolar, quando são novas, né? Que eu falo assim, oito, nove anos e eles estão já naquela fase de estudar e aprender mais, isso realmente dificulta. E na fase adolescência, os adolescentes, porque isso tem uma idade ou não? Não existe idade. Isso pode acontecer mais pra frente? É, porque, por exemplo, a miopia, ela pode aumentar exatamente nessa fase da pré-adolescência pro adolescente. Então, pode ser que aconteça mais pra frente. Pode acontecer que esses sintomas sejam mais pra frente. E é comum ter pessoas, crianças, adolescentes, que têm esses problemas e vão convivendo com ele até um ponto que esse grau vai aumentando? Exato. Quando chega, por exemplo, no posto, tá lá na frente já. Pode acontecer. Acontece? Porque eles vão levando. Porque, pra eles, eles acham que isso é o normal, né? Que é assim mesmo. E se não tiver a presença, por exemplo, da atuação dos pais que percebam isso, a coisa vai levando. E isso gera, muitas vezes, problemas que a pessoa nem imagina que é de lá que vem. É, mas gera sofrimento também, né? E que pode ser solucionado. Então, fica a dica aí. Retomada das aulas, é hora de estar atento. Exato. Aqueles que, as crianças que já usam óculos, é bom fazer uma revisão com o oftalmologista pra ver o que houve de mudança. Porque há uma mudança grande nos jovens de grau, certo? E aqueles que nunca usaram e, eventualmente, passou o ano passado com algum tipo de dificuldade, era bom fazer um check-up também. Sim. Bom, gente, sempre o ideal é que as pessoas procurem, antes de precisar, procurar um médico, sempre com uma medida preventiva, é o melhor caminho. Com certeza, deve ser feito isso. Então, a consulta oftalmológica, ela faz parte do check-up. Com certeza. Esses exames periódicos são fundamentais pra uma boa saúde ocular. Então, procure seu oftalmologista de confiança para fazer esse check-up.